E a hora da gente conversar com ela, a Simone Oliveira, ela que chega trazendo aí as notícias da região sul e centro-oeste aqui do estado. Olá, Simone, bom dia! Bom dia, Paulo! Bom dia, Edgar! Bom dia a todos! Começamos o nosso giro de notícias desta segunda-feira pelo centro-oeste de Minas. Em Formiga, um detento de 26 anos morreu após tentar extrair de si um nódulo inflamatório. A informação foi confirmada pela Secretaria de Estado e Segurança Pública. Ele foi admitido na unidade prisional em 2022 e estava em tratamento contra um nódulo inflamatório por meio de medicamentos. Por iniciativa própria, ele tentou retirar o nódulo sem esperar o resultado dos remédios prescritos. O óbito, segundo a SEJUSP, ocorreu devido a um quadro de infecção generalizada. Ainda em Formiga, um homem de 54 anos ficou gravemente ferido após cair de um andaime de uma altura de 7 metros. O acidente ocorreu no momento em que a vítima realizava instalações elétricas em um galpão. De acordo com o corpo de bombeiros, o homem estava consciente, desorientado e com traumatismo craniano. Em Pimenta, um idoso de 73 anos foi alvo de furto. Uma adolescente de 17 anos acabou sendo apreendido. Segundo a polícia militar, o adolescente contou que pulou o muro, entrou na casa e pegou a quantia de 5 mil reais. Parte do dinheiro foi recuperado. O idoso disse à polícia que essa foi a segunda vez que o menor cometeu o mesmo tipo de ato infracional. Em Itaúna, um homem de 18 anos foi morto a tiros numa avenida da cidade. Testemunhas disseram ainda que os autores do crime, que não foram identificados, efetuaram os disparos contra a vítima e fugiram a pé. A vítima tinha passagens por tráfico de drogas, furto e posse ilegal de arma de fogo. Segundo a polícia, a princípio, a motivação do homicídio seria desavenças relacionadas ao tráfico de drogas. Em São Sebastião do Paraíso, um homem de 27 anos foi esfaqueado pela namorada de 20 anos. Segundo a polícia militar, vizinhos relataram que a mulher gritou por socorro, pois estava sendo agredida pelo companheiro. As testemunhas foram até a residência do casal e, ao chamarem, o homem abriu a porta e saiu para um corredor, momento que a mulher o surpreendeu por trás com uma facada nas costas. A faca ficou cravada no corpo do homem. Ele foi socorrido e a mulher ainda não foi encontrada. Simoni Oliveira para o Jornal da Onda.